E daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento dos recursos contra a decisão que absorveu o senador Sérgio Moro. O TSE avalia pedidos para rever a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou as acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. A Carol Rosito está em Brasília e traz agora a expectativa em torno desse julgamento. Boa noite, Carol. Oi, Juliana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, além da questão jurídica, esse julgamento envolvendo a cassação de Sérgio Moro, também tem implicações políticas. Tentei conversar durante a tarde aqui com alguns senadores lá no Congresso Nacional, que preferiram não arriscar, pelo menos até agora, um placar para o resultado desse julgamento, que vai começar, como você disse, logo mais a partir das 7 horas. Ele vai ser retomado no Tribunal Superior Eleitoral, já tinha iniciado na semana passada. Vai voltar hoje ali com as manifestações dos advogados da defesa, também da acusação, e além da própria manifestação também do Ministério Público Eleitoral, que é contra a cassação do senador Sérgio Moro. Os ministros, os sete ministros, vão analisar o recurso que foi apresentado pelo PT e pelo PL, que decidiram questionar a decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A gente lembra que, em abril, o TRE decidiu absorver Sérgio Moro, num placar ali de 5 a 2, por essas acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O TRE entendeu que não existem provas que demonstrem nenhum tipo de vantagem, de benefício que o senador tenha tido na sua pré-campanha ali na corrida eleitoral à vaga de senador. O PT e o PL, que são ali partidos opostos, mas estão unidos nessa tentativa de cassação ao senador, decidiram então recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, e é exatamente isso que a gente está acompanhando e volta a acompanhar a partir de hoje. Então, o voto primeiro que será proferido será do relator, o ministro Floriano de Azevedo. Se o TSE, Ju, tiver uma posição contrária, então, ao TRE, Moro, então, além de perder o mandato de senador, também ficará inelegível por 8 anos. E aí, nesse caso, vai precisar haver ali uma nova eleição para saber quem seria o substituto do parlamentar no Paraná. De qualquer maneira, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos. Claro, a gente está falando de um julgamento que pode ter pedido de vista no meio do caminho e aí tudo seria interrompido novamente, mas há uma grande expectativa para que, de fato, ele acabe ainda na noite, mesmo entrando noite e começando a madrugada nesta terça-feira. Eu conversei com alguns interlocutores também do próprio senador, que disseram que ele está bastante tranquilo, vai acompanhar o julgamento do seu gabinete lá no Senado, e ainda há até uma previsão de fala, né? Ele deve conversar com os jornalistas quando esse julgamento for concluído. Então, a gente vai acompanhar de perto. Volto com você. Obrigada, Carol, pelas suas informações. Vamos analisar esse tema aqui no estúdio. Vitor Irajá, aqui comigo, e também Pedro Venceslau. Vitor, o Senado Federal, tem muito senador ali que está de olho nessa vaga, né? Tem um interesse sobre que rumo vai ter a candidatura, não, o mandato de Sérgio Moro. Começou com o entendimento de que estava certo que ele estava cassado, mas agora há uma divisão ali sobre o que vai acontecer de fato. O que isso significa? Ju, boa noite para você, boa noite ao Pedro, boa noite a todos. É, Ju, na verdade, essa leitura mudou bastante nos últimos meses, porque antes, como você comentou muito bem, existia uma leitura premente de que Moro ia cair. Não existia possibilidade de que o senador mantivesse o mandato. O que acontece é que Moro, nesses últimos meses, ele impulsionou ali a sua articulação, ele amadureceu muito enquanto político, porque a gente lembra, quando o Sérgio Moro chega ao Senado, havia uma resistência muito grande ao nome dele, até por causa da atuação dele como juiz na Lava Jato, né? Que ele condenou diversos membros da classe política, então havia uma resistência muito grande. Eu lembro que eu ouvi na ocasião que o Moro não tinha encontrado a sua turma, não tinha encontrado os seus amigos ali no Senado Federal. Então, nesse primeiro momento, ele enfrentou muita resistência da classe política e teve uma dificuldade muito grande de articulação, e também de conseguir aglutinar esses aliados. Moro foi conseguindo construir suas alianças dentro do Senado, e também, evidentemente, nos tribunais superiores, né? Tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, Moro, ele foi se desenvolvendo ali como uma figura política, e não mais aquele juiz de primeira instância, e hoje, como você comentou, esse cenário dentro do TSL é incerto ainda. Só que, a partir do momento que agora ele é incerto, é um cenário muito melhor para Sérgio Moro do que aquele primeiro momento que a gente viu no Tribunal Regional Eleitoral, que a gente tinha como certa a cassação de Sérgio Moro. Era dada como certa, porque Moro não teria ali a estrutura política, a articulação política, para se manter como senador. Juliana. E aí